Ontem à noite, rolou a gravação do mais novo DVD da dupla Jorge e Matheus, gente. A gravação foi em São Paulo, mas olha só, na plateia tinha convidados da dupla. Como assim, gente? E os fãs? Só convidados? Só convidados, foi? Como assim? Não tem alguns trechos mesmo só? Ai, só foi convidados. Foi só convidados, não tinha fã, não convidou fã. Se bem que, há um tempo atrás, eu e o Ventura, a gente entrevistou, tentou entrevistar, na verdade, o Jorge e Matheus. A gente não foi, a gente não viu que eles são umas pessoas muito agradáveis fora do palco, entendeu? Pra ser que entende, o Matheus é um pouco assim, não quer... Ele se separa do Jorge, o Matheus é o que tem barba, ele se separa do Jorge, não quer ficar perto do Jorge, não quer ninguém perto dele, não quer fã, não quer tirar foto, não quer receber ninguém. Gente, é terrível, é terrível. Pra quem vê no palco, é totalmente diferente, por quando desliga ali a câmera, eles, nos bastidores.